O vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho da Praia do Forte, uma das praias mais bonitas da Bahia, e Sá do Brasil, Projeto Tamar, vou mostrar tudo isso aqui a vocês, espetacular, viu? Facinho, facinho, tudo muito bem sinalizado, agora você entra na BA 874, com acesso pra Praia do Forte, então vou mostrar a vocês tudo lá. Pedra no Trívoli, que é esse hotel aqui, fica muito bem localizado em relação ao Projeto Tamar, é dentro, praticamente dentro do Projeto Tamar aqui, bem muito perto. O caminho aqui já é bem bacana, quase no nível da água, se encheu um pouquinho a laga-rua. Eu tô impressionado aqui com a Praia do Forte, eu não sabia que ela tinha essa estrutura toda não. Então vou mostrar a vocês, porque talvez você que esteja pesquisando a vinda pra cá não saiba também, são muitas lojas, muito bem estruturadas, é um complexo, tem muitos hotéis, muita coisa bacana. Vou mostrar um pouco do que eu tô vendo e vou direto pro Projeto Tamar pra mostrar a vocês, mas eu acabei de ver que também tem o Projeto da Baleia Jubarte, tem acesso a algumas praias. O negócio aqui é muito grande, tem muitos turistas circulando, como se fosse uma vilazinha, tem muita loja bacana, loja de roupa conhecida, de marca, Soveteria, São Paulo, que inclusive gosto muito, Hip Cool, Bilabong, a pegada é mais verão, mais praia, né? O Projeto Tamar tá pra lá, vou mostrar pra vocês agora e eu fiquei impressionado com como é grande isso aqui, tem muita loja, tá vendo? Muita loja mesmo. Lembra muito, como é que eu posso dizer, é como se eles tivessem montado uma pipa aqui, só que com a estrutura pensada, entendeu? Não é como pipa que é no meio da rua, é uma estrutura mais pensada, então tem restaurante e tal, vou circular por aqui e vou mostrar pra vocês também. E aqui é aquela igrejinha clássica que a gente sempre vê quando faz a pesquisa do lugar, é essa aqui, ó, ó, que, não, tá demais isso aqui, tá muito bonito mesmo. Então, olha como é bonito essa tomada da igrejinha quando a gente vai chegando aqui, é simplesmente espetacular. Vou mostrar com calma aqui a vocês, é a igrejinha bem na beira da praia mesmo, ó, o Mata Alto. Eu vim pela igrejinha aqui, vem aqui, ó, é só seguir na lateral que a gente dá de frente pro projeto Tamar. Eu não paguei antecipado, então vou ver como é que funciona, se tem como fazer, conhecer sem ter feito reserva prévia. Muita loja, tá vendo? Que vende souvenir, imã de geladeira, muita coisa aqui, vou dar até uma olhadinha pra ver os preços e o Projeto Tamar tá bem aqui, ó. E caso você não queira ir pro Projeto Tamar, você tem essa praia aqui maravilhosa, ó. Chaveirinho, ó. Chaveirinho, imã de geladeira, imã de geladeira eu vou levar um. Tem muita loja, ó, muita loja, muito bem estruturada, né? Projeto Tamar, vamos ver como é, preço. Conheci, né? Tá bem estruturado, viu, o lugar? Muito bem estruturado mesmo. Os preços. R$38,00 inteira pra... Como vocês viram aí, obter os preços, né? Então eu paguei inteira, eu tenho até carteira estudante, mas tá vencido, então não tem, né? Vamos ver como é o Projeto Tamar. Eu nunca vim aqui, não vi como é a respeito, então vamos descobrir juntos. Aqui entra, o portalzinho de acesso aqui, ó. Dá uma carimbada pra dizer que entrou. Mas o que tá me chamando a atenção aí, não é nada, não é nada, é essa aqui, ó. As bases do Projeto Tamar, alguns locais. Eles parece que fazem a apresentação aqui, ó. Na entrada, tem os banheiros temáticos, tá vendo? E esse marzão absurdo. Rapaz, tudo tem limite, viu? Mas isso aqui tá demais. Meu Deus do céu, que coisa linda. Eu tô impressionado como hoje o dia tá bonito, ó. Tá perfeito demais. Aqui é a entrada do Projeto Tamar. Vou conhecendo e vou mostrar um pouquinho a vocês. Todas as bases do Projeto Tamar estão descritas aqui nesse cartaz, ó. Tem o Empipa, que eu conheci. Tem o Fernando Noronha, essa eu não conheci. Mas a mais conhecida de todas é essa daqui. Mas, ó, você vê que o Projeto Tamar se espalha por toda a costa brasileira, né? E aí eles vão colocando os pontos pra você entender como é que funciona o Projeto. São vários pontos e as tartarugas estão ali. Então, vou tentar pegar as tartarugas. Vou primeiro dar uma olhada em tudo e vou pegar as tartarugas pra vocês verem também. Rapaz, eu tô muito, muito impressionado. Não só com o Projeto, que é lindo, mas com a Praia do Forte. Não tem condições. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Aqui tem outras espécies de tartarugas, ó, menorzinhas. Nesses tanques. Em cada tanque, um tipo de tartaruga diferente. Aqui, nesses cartazes, dá pra ver um pouquinho do processo migratório, ó. Tem tartaruga que sai de Segipte até o Senegal, na África, em cerca de 110 dias, ó. O processo migratório se passa pelo Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo. Aí vem pra Trindade, pelas Currocas, Noronha. Pode ir pra Barbados, ó, Nicarágua, México, Bermudas. Pra África, é, Cabo Verde, Guiné, Gabão, Namíbia. Ou seja, elas simplesmente circulam por todo o oceano Atlântico. Esses são os tamanhos que as tartarugas podem chegar, ó. Ela vai dizendo aqui que tipo de tartaruga é, ó, e os tamanhos delas. E, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho dessa tartaruga de couro. Ó, eu tenho quase 1,90. Ó, a tartaruga é maior que eu. Olha o tamanho dessa tartaruga aí, não. Saindo pra respirar, ó. Lindo dela, né? Muitos tanques divididos por tipos de tartarugas. Cada tartaruga fica num tanque diferente. Um pouquinho dos ossos, ó. E dos cascos, ó. São de verdade esses. Cada casco diferente, ó, tá vendo? Tartaruga de pente. Tartaruga oliva. Essa é bem diferente. Ah, é a grande. Tartaruga de couro. Olha aí pra onde é que vai o seu plástico, ó. Quando você descarta o plástico de forma errônea, olha pra onde ele vai, ó. Pode ir pra dentro das tartarugas e matar as bichinhas por causa da sua irresponsabilidade. Uma raia, também separada no tanque, ó. Cada um no seu lugar. Tem um berçário, ó. As tartarugas pequenininhas. Olha que lindo. Tem um tubarão aqui também, ó. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu fiz outro vídeo, viu? Ah, eu vi esse que tem. Você tem que pegar só, hein? Esse aqui é enorme. Não, mano. Tem, né? Fiz, não, olha o céu. Olha que lindo. Olha que lindo. Pessoal, esse projeto é lindo demais. É enorme. Não adianta eu mostrar tudo a vocês. Olha como o dia tá incrível. Mas ele é muito bacana, o projeto. Vale demais a sua visita aqui. Extremamente estruturado. Bonito de verdade mesmo. Vale muito a sua visita. Muito. Acaba o passeio, você entra numa lojinha com essa vista. Olha a vista da loja. Olha. Que coisa linda. E aí, compra alguma lembrancinha e vai-se embora. Paz, é muito bonito isso aqui. Olha isso aqui, olha a cor dessa água. Meu Deus do céu. Lindo. Agora a gente vai pra melhor parte. Que é entrar no mar. Porque vir na praia e não entrar no mar é o mesmo que não vir na praia. Rapaz, cheguei num ponto da praia aqui, ó. A maré tá baixando. Realmente é uma coisa assim. A praia do forte é espetacular. É linda demais. Olha que paraíso é isso aqui. Olha a cor dessa água. Olha que espetáculo é isso aqui. Olha essa praia. Me despedindo de vocês, ó. Vou deixar vocês com essa vista aqui. Esse lugar é incrível demais. Olha que espetáculo. Agora eu vou entrar no mar porque eu sou filho de Deus. É uma das praias mais bonitas, com certeza. Olhem, espetáculo. Tudo é mal, ó. Água transparente. Olhem que maravilha é isso aqui. Rapaz, isso aqui é um paraíso, ó. Se você chegou até aqui no canal, se inscreve aí. Deixa o like. Valeu pelo vídeo. Até a próxima. Porque eu vou ficar um pouco aqui nesse mar da Bahia. Porque a Bahia, a Bahia sempre surpreende, viu? Valeu demais. Se você é baiano, se inscreve no canal. Se você não é e caiu do paraquedas, deixa o like. Desde onde você é, que eu vou gostar de saber. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho